E o Atlético, em Floripa, foi bem. No esquema, fecha casinha, contra-ataca, marca e segura a vitória. A gente vai falar sobre o estilo do Thiago Lara. Exatamente. Vamos falar também sobre a volta do Cruzeiro depois da estreia com derrota na Libertadores. É derrota, mas não me sinto no espírito perdedor. Vamos, Cruzeiro. Tem um show de gols no Alter Asposte já, já. E novidades na América, mais um reforço. Grande reforço. Quando chegar no programa, vocês vão ver só. Exatamente. A maior portantação de Minas Gerais. 10 de 88. É, vai ver.